Música O plenário da Câmara dos Deputados discutiu nesta quarta-feira o tempo de internação para adolescentes infratores. O texto aumenta esse período de 3 para 8 anos. O novo texto prevê que um jovem que for pego cometendo crimes considerados graves, deverá ser submetido à internação por até 8 anos. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o menor que for pego nessas condições, mesmo no caso de reincidência, fica internado por apenas 3 anos. Durante o debate, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, questionou esse aumento. Segundo o ministro, o conjunto de medidas socioeducativas, que existe desde 1990, já é suficiente para cumprir o papel de ressocialização de jovens infratores. O ministro destacou que se um jovem de 12 anos ficar 3 internado, já ficou um quarto da vida dele preso. Música Música